Olá pessoal, que maravilha gente estar aqui no sertão nordestino mais uma vez para contar um pouco da história do nosso povo, da nossa gente. A partir de agora nós estamos viajando, voltando ao passado, numa história muito boa. Hoje nós estamos com seu Joaquim, popularmente em casa grande. Hoje a gente voltou aqui na fazenda Acauã, no município de Salgueiro, o lugar onde ele trabalhou e ele vai contar um pouco da sua história de vida aqui com a gente. Eu peço a todos os amigos e amigas e todos os inscritos e membros do canal Então, por gentileza, deixe um joinha, assiste a esse vídeo até o final, porque a partir de agora começa mais um novo documentário aqui no canal Sertão Amoego. Meu nome é Antônio Rufino, popularmente o repórter é Matuto. E é uma honra para mim nós estarmos mostrando a história do nosso povo, da nossa gente. A história desse homem, tão sertanejo, é uma história muito linda, de muito trabalho, de muita dignidade. Senhor Joaquim Casagrano. Pois não. É um prazer imenso o senhor estar com a gente no programa de hoje. Obrigado, Antônio. Obrigado. Aqui foi onde eu passei o tempo, no livro da história. Cheguei aqui com 24 anos de idade. Como foi que começou a minha vida aqui? Minha vida aqui foi assim. Eu nos vi com uma moça da Estrela Guilherme. Aí lá, quando eu vim me casar aqui no Vasco, aí o meu sogro disse assim. Se eu fosse você, eu pedia uma morada da Voneco. Aí eu conhecia Voneco, mas não era muito, né? Aí ele disse, tem onde eu morar? Aí eu digo, tem onde eu morar? Vamos morar. Tudo bem. Aí com aquilo ali, disse, na semana que vem, vem para se casar. Aí eu vim na outra semana, aí fomos para o Vasco. De volta eu passei aqui na casa de Voneco. Aí trata-se o assunto. Nessa dita casa aqui? Não, naquela casa ali. Sim. Naquela casa ali. Aqui é a casa do final Neco da Cauna. Neco era o pai de Voneco. Sim. Era um grande fazendeiro, um grande empresário, muito rico. Na época, muito rico mesmo. Aí eu digo, Josina, vamos passar lá. Minha mulher é Josina, não é Josina, é Josina. Aí ela foi, aí eu digo, vamos passar lá. Aí quando cheguei na aula, eu disse, Tivão, eu passei por aqui, porque seu João Leandro, das traíras, mandou, mandou o senhor para o senhor, podia me dar uma morada. Aí ele disse, posso. Você não é filho de Mané Pedro? Eu sou filho de Mané Pedro. Posso. Está vendo aquela casa lá? Dito, estou. Pois quando casar, venha morar nela. Aquela casa é sua, para você morar. Só que às vezes você não vai ser morador meu não, viu? Foi Voneco da Cauna. Você não é morador meu. Você vai ficar aí, enquanto você quiser. Quando quiser, você vai-se embora. Tem serviço? Tem serviço, já, trabalhar, não faço. Serviço, não faço, não. Mas, mas, serviço, não faço, não. Eu digo, não. Eu vou trabalhar para não fazer um ponto cada dia. Com fé em Deus, não faço, não. Aí eu disse assim, tudo bem. Aí, fiquei contente, né? Se chegar lá, quando a história não vem, o rei disse, muito bem. Aí, quando foi com... Me casei no dia 26, no dia 24 de agosto, casei civil lá no Vasco. No dia 26 de setembro, me casei com Cresiacho, lá em Santa Rosa. Né? Aí, vamos ficar lá, vamos morar lá, vamos. Aí, vim morar aqui. Cheguei aqui, no dia 3 de outubro, de 71. Dia 3 de outubro, de 71. Cheguei aqui, aí, foi o que eu trouxe. Um cavalinho pisado, e a mulher trouxe uma vaquinha. Tudo isso, já foi discutido, mas o patrão, já discuti com ele, esse movimento aí. Bom, minha esposa, pode ser minha esposa, porque já que a gente se viu, minha esposa tem uma vaquinha. E eu gosto muito de comer ele. Aí, ele disse, pode trazer. Aonde meu gado comer, o seu come também. Sim, outra coisa, eu tenho um cavalinho pisado. Sim. O que é um cavalo pisado? Um cavalo pisado, é porque é assim, ele tem uma cela maior do que o cavalo. Sim. É uma cela da burrana alta, né? Sim. Celão assim, né? era para um cavalo, parece ser um cavalo com manga larga, né? Aí, o cavalinho ainda é bem lindinho, mas era bonzinho, quando eu montava dele. O bicho saia pulando, mas do que ele tudo. Eu achava bom, porque eu era novo nesse tempo, né? Achava bom ele empinando com ele. Aí, certo, quando tem a história, ele disse, pode trazer. Aonde meu cavalo comer, o seu come também. Aonde minha vaca comer, a sua vaca, a minha vaca comer, a sua come também. Eu diria assim de chefe, até você criar pasto. Quando você fizer pasto, aí você vai dar o meu e o seu para lá e eu dou o meu e o meu para cá. Muito bem. Aí, levendo, né? Levendo, levendo, levendo. O primeiro legume que eu tirei, em 72, foi duas quartas de feijão. Duas quartas. Você sabe o que é quartas? Oito cuia de feijão. Isso, oito cuia. Eu diria 16 cuia de feijão. Para mim, estou vendo o vão-nec aqui, para trazer ele para dividir, né? Aí, vai sendo para lá, vai sendo para cá, vai ser para lá, vai ser para cá. Aí, fui buscar ele. Pronto, vamos medir o feijão. Aí, ele disse, medir o feijão, sim. Bora. Chega lá, aqui. Nessa bita casa. Nessa bita casa. Aqui é a sede da família. Aqui é um salão. Aqui é um salão, aqui é uma casa. A casa agora é uma casa grande. Tinha 11 cômodo. Fora, 11. E dois sótos. Essa casa. Dois sótos. 11 cômodo. Fora dois sótos. Grande. O senhor sabe o que é sótos? Sei. Tá, muito bem. Entende seu avô, seu bisavô. É? É. É, para botar uma coisa lá em cima. Botar um queijo lá em cima. E bem guardado, porque o jato não vai lá. Coisa boa, coisa boa. Sobre carro, coisa boa. Aí, o que acontece? Aí, fiquei para lá, fiquei para cá. Ele disse, Quanto foi que deu de feijão? Aí, eu disse, deu duas quartas de feijão. Feijão cabeça de gato, branquinho, da boquinha roxa, da cabeça de gato. Aí, quanto deu? Deu duas quartas. Ah, não, meu filho. Quando for o tempo de eu cobrar renda, eu lhe cobro. Mas, por enquanto, só dá para você comer. Vem me correr uma alegria por dentro. Aí, eu comprei um tunel em fit de feijão. Você iria ver, né? Aí, foi feijão à vontade. Não sei se eu vendi feijão. Para duas pessoas, né? Para duas pessoas. É o homem. Agora, meu patrão, não é porque morreu, não. Mas, era um homem, sem ganança. Não tem ganança com nada na vida. Sim, sim. Era um sem ganança. O homem não olhava para o meu trabalho, de jeito nenhum. Esse homem, para ir numa roça minha, era um sacrifício. Um dia, eu cheguei na casa dele, ele disse, vamos olhar minha roça, não está bonita? Foi no ano 74, né? Sim. Aí, ele disse, vamos, amanhã eu vou. Aí, quando for no outro dia, já tinha chamado ele para várias vezes nas roças. Várias vezes nas roças, né? Aí, já tinha chamado ele. Aí, ele não ia. Eu disse, sabe uma coisa, vamos chamar o senhor que o senhor não vai. Diz, amanhã eu vou. Aí, no outro dia, ele veio. Aí, tirando lá para a roça. Quando ele viu a roça, eu disse, está bonito ou não está? Diz, está linda. O senhor plantava o que tanto nessa roça? Momona, agudão, fava, milho. De tudo eu plantava e de tudo deu em 74. Fartura do fim do mundo. Fartura de fazer gosto, não é fim do mundo, não. Fartura do começo do mundo. Fartura, coisa boa. Que coisa boa, né? Eu tirei 28 sacos de momona. Eu tirei 28 coelho de fava. Eu tirei, parece que 28 sacos, 28 quartos de milho. E tirei 28 sacos de momona. De tudo eu tirei muito. Aí, eu já tinha mais uma em roça, né? Uma em roça, aí completou. Aí, fiquei, ele falou, daí para o diante, já paguei renda. Eu vim pagar renda de 74, para ele. Do ano que eu entrei, que foi 71, para 74. É? É verdade. Aí, eu vim pagar renda nesse tempo. Eu disse, agora eu vou pagar, eu vou pagar renda. Aí, eu tirei renda de milho, renda de feijão, renda de farra, de tudo. Eu quero pagar com o maior prazer para o senhor. Muito bem. Porque o senhor nunca cobrou nada de mim. Nunca. Seu Joaquim, a melhor coisa do mundo é a pessoa ter um bom patrão que dá valor ao trabalho da gente. Ah, me imagino. Agora, hoje nós estamos aqui para nós contar essa linda história. Pois não. É tanto que o senhor vem me cobrando há alguns tempos para a gente vir aqui. Vem me cobrando. Hoje nós estamos realizando o sonho do senhor e o nosso. É o meu sonho eu ficar de frente à Casa Grande e o povo já me botaram um apelido de Casa Grande. É, né? E quem botou esse apelido de Casa Grande foi um gênero de João Neco. E foi? Foi. Um cara chamado Zizi. Zizi de João Neco. Muito bem. Agora, eu quero perguntar uma coisa. Zizi de Otávio, ele é gênero de João Neco. Quando o senhor chegou aqui, pela primeira vez, qual era o cenário, qual é a lembrança que o senhor tem hoje de quando o senhor chegou aqui? O que é que tinha mais? Tinha engenho, tinha gado? O que é que tinha aqui? João Neco, uma moita de gado muito famosa. Um engenho mais lindo do mundo. Que emprego para o povo, né? Onde era o engenho? Ali nós passei. Bem ali embaixo. Onde eu mostrei o senhor ali. Bem aqui, ó. Lá embaixo. É, onde eu mostrei o senhor ali. Quando nós for voltando, nós vamos mostrar as ruínas. Vamos mostrar as ruínas. Justamente. De longe, onde era o lugar. O lugar. Certo. Então, o que acontece? Passei, aí, passei 71, tirando de cabeça fora. Trabalhando, trabalhando. Apareceu uma dificuldade aí, né? Aí, eu digo, a dificuldade, quem é que vai resolver? É eu e o patrão. Resolver nós dois a dificuldade. Aí, um dia, ele chegou aqui. Tardinho. Tem uma caçada. Olha a caçada aí, ó. Está vendo aí? Tem uma caçada. Terracado todo. Meu Deus. Aí, uma caçada. Aí, eu me sentei aí. Porque ele chegou, né? Aí, quando chegou, aí... Chegou meio... Sempre ele vinha tomar um cafezinho mais. É uma tardezinha, né? Onde era a casa que o senhor morava? Era perto daqui? Era que eu morava? Essa não, aqui. A casa grande que eu moro é essa. Aqui, o povo chama de casa grande. É que está acabando de cair. Aí, a casa do patrão era mais na frente. O senhor morou nessa casa? Nessa casa. Aí, depois, eu saí dessa... Aí, depois, eu saí dessa casa. Aí, fui morar aqui no salão. Porque um gerro de voneco casou. Ele casou. E veio morar aqui. Eu dei a casa para ele. E veio morar nesse salão. Salão aqui é um salão, salão. É grande. Quem for ele, quem for ele. A casa é muito grande, né? Aí, voneco disse. Olha, tu vai morar. Tu vai morar no salão. Eu digo, oxe, o que é que tem? Não tem nada, não. Parece que eu já tinha comprado a propriedade. Já tinha comprado, sim. Aí, voneco botou na cabeça. Você só sai daqui para morar em cima do que é seu. Que minha contínua e meu sonho era comprar uma tarefa terra. Para não ser sujeito a ninguém. Porque eu aqui com voneco, eu não era sujeito a voneco. Eu me senti tão bem. Eu me sinto, quando eu vim para aqui, eu me sinto feliz demais. O senhor é um rapazinho novo. Rapazinho novo, estava novo na época. O senhor tem quantos anos de idade, senhor Joaquim? Senhor. Qual a idade do senhor? Minha idade é 76 anos e 4 meses. Na idade de meu pai, senhor. E é, né? Aí, essa casa, quer dizer, uma casa com 12 pontos. Não é isso? Se eu vejo bem... Se eu vejo bem como é... Aqui, ó... Aqui a calçada, viu? Aqui, tá vendo? A calçada começa daqui. A porta aí. A calçada vem pra cá. Tem a faixa doidada. O que é aqui, senhor? Com muitas, eu vou subir ali. Se eu tirar a foto ali, eu, ela entrava para dentro do carro. Olha ali. Tá ligado? Não liga a conversa, tá? Tá ligado a máquina. Então, eu chegava... Juzinho, dá para a porta, Juzinho. Dá para a porta, Juzinho. Aí, estava na casa ali. Estava na casa do meu patrão. Estava na casa do meu patrão. Aí, quando chegava... Aí, dava assim, vinha ela. Digo, ó... Sabe que a gente chega cedo, cansado, com fome. Ainda vai caminhar aí. Aí, eu digo, a gente não foi caminhar. Não é porque eu fui. Ela dizia, o que é que ia buscar lá? Qualquer coisinha, né? Que coisa. Já era, tá bom. Mas a chave está aí. Você sabe que a chave está aí no buraco. Porque um estranho quando entrou para dentro. Eu digo, não. Porque eu não sabia se a chave estava aqui. Onde era o lugar de esconder a chave? O lugar de esconder a chave? O lugar de esconder a chave... Era... 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 Era bem aqui. Em cima dessa linha aqui. É, escondia aqui, né? A gente tinha a chave. A chave era nós. É que o senhor viveu os melhores momentos de sua vida, né? Os exatos momentos de minha vida. Eu cheguei aqui com 24 anos de idade. E graças a Deus, os 24 anos, caminhou para 25, 26, 27, 28. Eu passei aqui o quê? Seguei aqui em 71 e saí no dia 29 de novembro de 77. De 79, ou de 76. Certo, certo. Faz seis anos, foi? Foi. Faz seis anos, né? Aí, o que acontece... E aqui o senhor ganhou dinheiro para comprar uma propriedade? Não! Juntei dinheiro de momono, juntei dinheiro de agudão, juntei dinheiro de gado. Eu criava um gado. Criava um gado, né? Juntei dinheiro de gado, meu currara veio aqui. Aqui de trás. Meu currara veio aqui, né? Aí, juntei dinheiro. Vendi o gado, chamei o homem e disse, Olhe, se o negócio não der certo no gado, o senhor vai ficar com o gado. Na conta da terra, esconde, eu compro o gado. Caça o negócio para o gado, porque se não der certo, eu compro o seu gado. Já é a compra mais favorável que tem, é o gado. E o senhor comprou a quem essa terra? Essa terra eu comprei a João Brás de Spa Branco. Viu falar em João Brás de Spa Branco? Não. O pai de Adriano, o pai de Galego. O senhor já tem essa propriedade hoje? Tem, tem essa propriedade. Tem 44 anos, eu comprei. No dia... Eu passei a escritura dessa propriedade. No dia... Dia 6 de julho de 77. Dia 6 de julho de 77. Que história bonita, né? Rapaz, eu acho que... Parabéns. Porque minha cabeça está boa toda. Parabéns. Se o senhor me procurar com os de 58, eu lhe digo. Ele lhe digo bem direitinho. 58 foi assim, 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 assim. Eu te pergunto, nasceu algum filho seu aqui? Nasceu quase tudo. Nasceu quase tudo em São Conzeiro. Viu? Viu? Que um de São Conzeiro, da Cauã. Quase tudo. Será a faquinha minha? Eu acho que era bem fácil de mim. Eu perdi aqui. Aí. Isso aqui é até de metal, né? Aí. Vou ficar bem aqui, pra saber que Joaquim andou aqui. Quem é Joaquim? Tá lembrando, pronto. Ah, já sei quem é. Ah, pois aqui. Tá vendo a raguja da casa? Tá vendo a raguja aqui? Cara, o tijolão. Isso aqui tem quanto? Será que tem 100 anos essa casa? 100 anos? É. Essa casa... Essa frente não. Quem levantou foi Luiz Neco. O irmão João Neco. Quem levantou. Quem tem 100 anos é a casa de barro. É de barro. É de barro. Eu vou mostrar ali o senhor agora, viu? Vamos olhar. Vamos. Vamos olhar. Aqui, o senhor já viu, não foi? Foi. Como é que tá, né? O meu patrão era tão bom pra mim, escute lá, meu patrão era tão bom pra mim, que ele botava 10 ondas pra trabalhar, né? Sim. E eu dizia, amanhã eu vou pro batalhão do senhor. É bicho. De maneira nenhuma. Por que eu não posso ir? Fala cuidado do seu serviço. Quando você desocupar, você vai trabalhar mais eu. O senhor também era vaqueiro? Ah, não. Pegava um bicho aperreado, quase sem coragem, mas tinha que ir. O senhor cuidava do gado? Cuidava do meu gado, cuidava do gado dos outros. Mas eu gostava, aqui eu gostava de aboiar, aboiar. E como é que o senhor tá em julgado? Tá em julgado? Sim. É, tá em julgado aboiando, né? Tá em julgado aboiando, meu filho. É a coisa mais importante do mundo. É tá em julgado e o feijão nas costas. Vai pra lá, já acabou, vamos embora. Dá o leite pra comer com a anguia, mano, bem cheio, viu? A vaquinha perdura é mais boa de leite, viu? Tem uma vaquinha famosa? Pequenininha, mas boa de leite. Vaquinha colônia. Vaquinha colônia é uma coisa mais linda do mundo. Deixa uma vaquinha boa de leite. Aí... O senhor decidiu ver o seu tangendo o gado? Como é que o senhor tangiu o gado aqui? Vem com a perria? Sim. Ah, eu não me lembro. Onde era o curral? Onde era o curral? O curral era nesses joazinhos aí. Nesses joazinhos aí? É nesses joazinhos aí, viu? Aí o curral era aí. Tá em julgado? É nesses joazinhos ali. Aí quando amanheceu o dia... Amanheceu o dia aí... Dizinho. Vou tirar o leite das vacas. Sempre... Era um... Mas era uma vaca, né? Mas eu tinha satisfação porque a vaquinha... Aí sim... Aí foi o que eu fiz com o primeiro. O primeiro bezerro das vacas. Rapaz, eu vendei logo esse bezerro, eu vou gastar o dinheiro, não dá certo não. Aí a mulher precisava de uma máquina pra costurar. Que ela é profissional, né? Costureira. Aí... Não tem a máquina que venha, não. Não tem, não. Aí eu vou vender o bezerro. Aí vendi o bezerrão. Bezerro famoso, os pedros mais bem criados, era rola de gado, né? Aí vendi o bezerro, comprei a maca, comprei vagem. Homem, eu vou dizer uma coisa. O gado é abençoado demais. O gado é abençoado demais. E comprei a maca, ainda hoje tá a maca lá em casa. Cinquenta e poucos anos, né? Nós compramos agora, em setembro, cinquenta e um anos de casado. E quem é que fazia as camisas pro senhor? Camisas, quem fazia? Minha esposa. Calça. Ela mandava uma pessoa cortar e ela fazia. Entendeu? Ela mandava uma pessoa, uma falhada. De bichinha, a mãe de Rosinha, era falhada. Valeu a pena comprar a máquina? Valeu a pena comprar a máquina, daí hoje tem a máquina. Minha menina costura, a minha esposa não pode mais costurar. E minha menina costura e tá ganhando dinheirinho até hoje. Quer dizer, serve pra filhos e netos. Que coisa boa. É, serve pra filhos e netos. Entendeu, senhor Antônio? Ela não queria sair daqui não. Eu disse, mas eu saí da cama. Ela disse, tem que sair, né? Tem que sair porque lá... Aqui não é nosso. Aqui... Aqui é... É de São João Leco. E aqui é dos filhos dele. E nós não podemos fazer nada. Nós temos que ir embora mesmo. Ah, o povo dizia, é... Terra é... Terra é ruim, sei o quê. Diga, é nada. Tem terra ruim, não. Fui pra lá. Comprei uma casa nas traíras. Aí... Arranquei a casa nas traíras. Botei lá no viado certo. Arrancai no viado certo. Quando eu vi morar ali, esse tempo todo... Fui em 80. Eu fiz a casa. Moro lá em 80. No mês de abril de 80, eu entrei pra dentro da minha casa, pra dentro do quedo meu. Na Estraíra? Não. Lá no... Na Laginha. É longe daqui? É... Laginha lá. É longe daqui? Nós vamos passar na estrada lá. Nós vamos lá pra... Lá pra... Tenor. Vamos lá pra Tenor. Viu? Tá bom. Vai ser lá na estrada. Ei, o senhor quer... Eu quero só dar uma olhadinha na casa de Taipa. Não, é isso. Vem cá pra você ver a casa. Tá vendo? Vou pra cá. É pra cá. É longe daqui. É o caipa aqui. É o caipa aqui. É o caipa aqui mesmo. Tá vendo... Tá vendo esse pavo aí? Tá vendo as linhas? Meu amigo, que coisa... Beleza, filho. Aí. Naquele tempo tinha madeira mesmo, né? Tem madeira. Tem madeira. Repara a madeira. Tem madeira. Tem madeira. Tem madeira. Tem madeira. Então essa parte de Taipa aqui, podemos dizer que é centenária? Centenária. Muito bem. É centenária. Tem até um sótio, ó. Aqui da leira. Tem um sótio. E aqui tem um muro, ó. É o fundo de brincar reisado, viu? Eu queria que o senhor me explicasse o que é brincar reisado. Meu filho tá vendo isso aqui? Sim. É casa. É? Agora, dessa casa pra cá. Sim. Dessa... Oxi. Oxi. Aqui é laje. Dessa casa pra cá, sabe o que é? Hum. Muro grande. Uma casa... As casas já caiu. Bem aqui, tá vendo? Tinha três casas bem aqui. Bem aqui, ó. Daquele pavo pra cá. Né? Aí. Ó. Repare... Repare bem as coisas do outro tempo, mas era bem feito. É. Um tijolo desse. Hoje me dá três. É mesmo, com certeza. Entendeu? Então, o senhor disse que brincava um reisado aqui? Não, brincava, mas não foi mais do meu tempo, não. O que é reisado? Explica pra nós, por favor. Reisado? Reisado... O senhor já viu aquele negócio no Maranhão? Não. Aquele cavalo, aqueles caras brincando de cavalo. O Bumba Meu Boi? O Bumba Meu Boi. Pronto, é aquele. Ah... Eu sei... É tradicional no Maranhão. É, tradicional. Muito bem. Viu? Então... Preste... Preste atenção... Uma teia dessa. Onde é que tem mais uma teia dessa? Isso aí é uma laje. Fica bom. Aí, como se diz, é grossa e pesada mesmo. Não, não. Estelha feita na coxa. É, né? Feita na coxa. Feita na coxa. Olha o tamanho da teia, tá vendo? Filha marina do mundo. Isso aqui é coisa do outro tempo. É verdade. O dono dessa fazenda, Neco da Cãoã, me contaram. Eu não vi, não. Só conto o que eu vejo. Mas me contaram, senhor Antônio. A filha dele casou-se e levou animal graúdo. Levou 120 animal graúdo. Entre besta e gado. Sabe como era rico? Levou pra... Só a filha, sim. Pra criar. Pra nova casa, né? Isso. É, pra ela. Certo. Aí, pronto. E daí por diante. Então... Aqui... Aqui era... Tudo ela tava... Tinha aquele pé pra lá. Não tinha aquele pé pra lá. É a casa. Viu? Casa ali, olha aí. Aí... Viu o muro por ali, ó. Muito bem. É o muro. É um muro brincarrejado. Né? Coisa mais importante do mundo. O senhor presta atenção. Como a coa é bonita. Macoã... A coa é bonita. Para todo o tanto que o senhor olha, o senhor vê. Né? Para todo o tanto que o senhor olha, o senhor vê. Tranquilidade. 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 Boniteza. E o senhor... A coa tá perto de baixo. Alguma pessoa chegou a falar pro senhor sobre alguma passagem de cangaceiro aqui na região? Se passou cangaceiro aqui na época do cangaço? Não. Nunca... Nunca falaram que passaram aqui, não. Dizem que eles passaram... Dizem que eles passaram lá em Joaquim Martim, no Caruá, né? Joaquim Martim lá no Caruá. É. Mas foi. Mas aí... Esses que passaram lá... Mas aqui bem perto houve um grande combate com Antônio Padre, né? Foi. E agora eu não sei onde foi. Foi ali do outro lado, nos pilões. Ah, foi aqui nos pilões, foi? Foi nos pilões, foi. Ah, foi mesmo. Eu sei que houve um negócio aí. Esses cangaceiros passaram aqui. Desceram aí de cabeça abaixo. Passaram lá em... No final do carrinho do coqueiro, que era outro... Outro homem de fibra, né? O carrinho do coqueiro era homem de fibra. Era... No dinheiro era igual ao final do Neco da Câmara. Era rico. Entendeu? Aí o que acontece? Aí os cangaceiros foram, né? Os cangaceiros desceram. Quando chegou lá, encerrou o Joaquim Martim. Aí foi pegá-lo. Véi, cadê o dinheiro que tem aí? Aí o véi... Dá risada, né? Não, não tem dinheiro. Não tem, tem. Aí o véi abriu a gaveta. Tirou o dinheiro. História que o povo conta, né? Tirou o dinheiro. Aí os cabos tiraram o dinheiro. Embaixaram o dinheiro. E abriu. Embaixaram em Serreita. Quando foi de noite... Foi de noite o... O chefe lá... Serreita foi... Foi andar na rua, né? Fazer pra baixo. Aí disse que tinha um cangaceiro. É porque eu... É porque... Nós passamos na casa de um véi... E... Pedindo dinheiro a ele. Ele teve que dar. Deu o dinheiro todo em Anóis. Era dois e quinhentos. Ele deu todo em Anóis. E o dono... E o chefe lá escutando, né? O chefe. Aí voltou. Inmediato. Foi lá um talanteão. E disse... Lampião... Está investindo uma dificuldade... Entre nós. Disse... O que é? O que é que está investindo? Disse... Um caba do seu... Tomou o dinheiro... De Joaquim Martins. Lá no Caruá. Viu? Foi mesmo, foi. Aí chamaram os cabas. Chamou. Quem foi que passou lá no Caruá? Me diga de um por um. Que isso aí já sabia, né? Aí foi eu, foi eu, foi eu, foi... Foi, foi... Ó... Tu prepara... Inteira o dinheiro dele... E vai deixar agora de noite lá no Caruá. Lampião. Era a justiça. É... Não era valente. Era a justiça. Vai deixar no Caruá. Aí... O coronel... Esse curmão disse... Não, não quero ser ele não. Deixa que eu... Mandei ele entregar o dinheiro. Me entrega o dinheiro que eu mando vencer. Eu mando uma pessoa deixar Joaquim Martins. Aí mando, mano. Aí... Ajeitaram o dinheiro. Entregaram ao rei. Aí chamaram o vencer. Eu mando deixar lá. Tá bom. Tá no formão, tá bom. Vai deixar lá. Aí no outro dia... Esse curmão mandou... Mandou deixar o dinheiro. Aí, né? Mas... Se não fosse... Se não fosse... O coronel é esse curmão... A porra os cabos terem levado o dinheiro. Tá vendo. A felicidade foi um velho que viu... E mangando... De Joaquim Martins. Os cangaceiros... Mangando de Joaquim Martins. Tá vendo. É. Pois é. Agora vamos... Sim, agora eu quero mandar uma luma. Vamos encerrar uma luma. Eu quero... Pode mandar uma luma agora. Pode. Agora vamos sair daqui que eu tô com medo de cobra aqui. Tá vendo, filho? Aqui não tem cobra não. Porque é onde eu ando. Meu corpo vai fechar. Hoje eu não calcei as botas. E tô com medo danado, gente. De cobra aqui, ó. Não. Não tem medo não. Que agora nós ramassamos tudo aí. Vamos ali pra perto mandar caramba. Vamos mandar um alô. Pode ir assuntando aí. Eu vou assuntando aí. Os amigos que estão distantes assistindo nós. Seu Joaquim vai mandar um alô. Porque nós já estamos finalizando essa parte. Pra não ficar muito longo. Mas vamos finalizar... Essa parte aqui. É. Essa parte daqui é a saída, viu. É a saída. Que nós vamos finalizar esse dia. Despedir. Despedir de todo o Brasil. Eu quero mandar um alô pra Juliane. Lá em Campinas. Alô, Juliane. Tô na caunã. Tô na caunã. Tô na caunã, meu filho. Tô na caunã. 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 Um alô pra Joselita. Lá em... Lá em... Lá em... É chamo. Surucá. Em Sorocaba. E um alô pra Juliane, lá em Minas Gerais. E pra Fábio, que é meu genro. Casado com Joselita. Quero mandar um alô pra meu amigo... Alfredo. Lá em Abaré, na Bahia. Alô, senhor Alfredo. Eu tô aqui na... Onde eu comecei minha vida, viu? Um abraço pro senhor. Um grande abraço pra o senhor, senhor Alfredo, viu? Aí quero mandar um alô. Pra todo o pessoal do Sagueiro. Meus amigos, minhas amigas lá da prefeitura, viu? Todo o pessoal que é acostumado comigo. Que me conhece. E me vê. Eu fazendo reportagem. Mas senhor Antônio Rufino. Sertão Mamoeiro. Viu? Vou me assistindo aí. E... Quero mandar um alô pra... Salgueiro completo. Salgueiro é minha terra. Quero mandar outro alô pra o povo de Serrita. Alô, pessoal de Serrita. Alô, pessoal de Serrita. Alô, pessoal de Serrita. Alô, pessoal de Serrita. Um alô pra vocês, pessoal de Serrita. Daquele pé de Serra que me conhece tudo. Viu? Mandar um alô pra Tadeu de Sá, lá em Barra Verde. Alô, Tadeu. Estou aqui na Cãoão, meu irmão. Ei, Tadeu de Sá. Aí... Então... Deixa eu ver como é agora. Quero mandar... O povo lá não me conhece não, mas mesmo assim... Estão me conhecendo lá pela internet, né? Quero mandar um alô pra o pessoal lá em... Quero mandar um alô pra minha cunhada, que mora em Salto. Lá em... Lá em Salmo, em São Paulo. Pra Chico Dudu. Alô, Chico Dudu. Pra vocês. Eu estou aqui na Cãoão, meu irmão. Manda um alô pra meu povo, meus parentes lá em Montevidéu. Alô pra meus parentes. Campirá, Montevidéu. Pessoal do Campirá. Campirá, Montevidéu. Montevidéu, beleza com pena forte, Ceará. Isso, Ceará. Ainda é município de Salguia, né? Município de Salguia, Montevidéu. É uma parte do Ceará, né? É uma pessoa que eu quero conhecer lá. E vejo falar e vejo falar e não conheço. Quero conhecer o prefeito, que é um doutor. É o doutor Rafael, lá de Penaforte. Eu quero chegar a conhecer ele, que eu não conheço. Então, o doutor em Salguia eu conheço. Eu não conheço o doutor Rafael. Mas eu quero conhecer ele. Vamos conhecer o doutor Rafael. E vamos conhecer lá na casa dele, em Penaforte, né? Isso. Vamos tomar um café mais dele, né? Vamos tomar um café mais dele, viu? Foi assim, Antônio. Minha vida... Minha vida, graças a Deus, foi tranquilidade. Aí... É aquela... Tomar um guerreiro aqui, pessoal. É um guerreiro. Um homem guerreiro do meu sertão. Então, eu quero dizer para todos que nos assistem. Muito obrigado pela audiência. Estou ao lado de um grande amigo, de um grande parceiro. Seu Joaquim. Populamento de Casa Grande. Muito conhecido em Salgueiro. Conhecido em toda a região. E eu conheci... E no mundo inteiro. E no mundo inteiro. Eu conheci o senhor no engenho, na moeda de cana, não foi? Lá em Francisco. Lá em Francisco, viu? E lá em Marco. Hoje nós estamos tendo esse encontro que eu até me emocionei porque... É muito difícil você ver... Um cenário bonito aí. Um ex-funcionário falando bem do patrão. E aqui, hoje, ele veio para contar a sua história de vida. Onde ele começou a sua vida. Casou-se e veio morar nessa fazenda, na Acauã. Eu falei certo? Falou certo. Acauã. Falou na Acauã. É, Acauã mesmo, é. Então a gente lembra muito da música do Luiz Gonzaga, né? Que fala na Acauã. Isso, Acauã, Acauã, né? É um pássaro, né? É um pássaro, é. Você não estava naquela casa por lá? Eu tenho que falar naquela casa. A Acauã está morando hoje. Minha amiga e comadre. É, comadre Francisco, que é casado com o Zé Neto. O Zé Neto morreu há pouco tempo, né? Que é irmão de Deus. É uma casa subindo na alta. É, é. Ali é a casa de final de Zé Neto. Hoje mora a família lá. Um rapaz dele que veio de São Paulo, está morando lá. E Minha comadre não sai de lá de jeito nenhum. Não sai não, porque... Pode dizer assim, desde quando casaram que mora lá. O que é que fica mais verde no nosso sertão? O que é o mais verde no nosso sertão? Comandacarô? Muito bem. Você é nordestino. O senhor sabe. O senhor está vendo essas frutas? Sim. Isso aqui é uma fruta muito saudável. Aqui não tem negócio de veneno. Aqui não tem nada. Cuidado para não dar uma tapa no chispinho. Ele é valente. Se buri com ele. Se não mexer com ele, ele não mexe com ninguém. Ele está lá quietinho. Aí está prosperando o quê? Fruita para nós comer. Isso é saudável. Já comi muita fruta de mandacarô. Ai meu Deus. Acabou o tempo bom. Então vou mandar carô. Mandacarô. Mandacarô quando fulor a nascer. É sinal que a chuva chega no sertão. É viver. Sou da menina que enjoa da boneca. Boneca. É sinal que o amor já chegou no coração. E como é que você vai boiar o gado? Quando eu ia tangendo o gado como era pra mim? Eu gritava. Oh, bacana bonita. Oh, boiada. Oh, boiada do meu sertão. Eita rapaz. Eu imagino alegria. Alegria. O gado tem primeiro lugar. Meu Deus do céu. Meu terreno eu não vendo. Eu não vendo não. Porque no meu terreno tem coisa boa lá dentro. É. Eu não vendo não. Vendo não. Eu pedi a Deus pra comprar. Mas não peço a Deus pra vender não. Ele me castiga. É mesmo? É, me castiga. Muito obrigado. Meu filho é o seguinte. Eu só teve uma coisa que eu me esqueci. Aqui. Do tempo. Daquele tempo de... Forró, né? Forró. Sofone. Pé de bode. Chegava aqui. O caro andava no meio. O caro andava no meio. Quem era o... Sofoneiro? Sofoneiro eu não sei quem era. Que não era do meu tempo, né? Não era do seu tempo, não? Era não. Mas eu entendi Luiz Neco. Mas todos os anos lá... Parece um sonho. Parece. Tinha uma festa aqui. Na caro andava. Eu ouvi falar que tinha pé. Você ouvia falar. Você ouvia falar? Era uma festona. Foi chamar o samba, né? Samba. Samba, não. O pau quebra, não. E até ali amanhecer. Aí o cabra disse. Os cabra não brigam não. Olha o pé de beijaminho ali. O pé de beijaminho acabou, né? Acabou, né? Tem um pé de beijaminho. Olha o pé de beijaminho pra amarrar o cabra ruim aí. Amarrar os valentes. Amarrar os valentes. Amarrar os valentes. Muito bem. Então, agora eu vou... Vamos dar a despedida porque já tá meio longo. Tá bom, meu filho. Olha, hoje nós trouxemos aqui o seu Joaquim para ele recordar um pouco do seu passado. Eu procuro o senhor. O senhor tá feliz? O senhor se sentou realizado com esse passeio de hoje? Foi a coisa melhor do mundo. Se eu morrer amanhã, eu morro feliz. Porque a coisa que eu queria era fazer uma entrevista na Camão de João Neto. Eu não acabei de contar a história, a realidade da história. Eu passei na... Eu fui pra Salgueiro. Passei aqui. Eu já morava na propriedade, né? Passei aqui, fui pra Salgueiro. Na volta... Eu passei lá. Não, eu passei lá pra lá. Ele disse, na volta eu passei aqui porque eu quero falar com você. Tá bom. Mas ele ainda tava bom ainda, né? Tava adulto ali e tal. Toda vida eu sou uma pessoa calada. Nunca foi desses homens que conversaram com eu, que eu converso demais. Mas também, eu converso demais, mas também não dou bom dia a cavalo também não, viu? Eu só mudei velhado pra isso aí, né? Aí... Chegava pra conversar e tal. Aí eu disse, na volta eu passei aqui, viu? Tá bom. Aí fui. Resolvi um negócio aí, Salgueiro. Na volta eu passei aí. Quando cheguei aí. Fiquei pra lá dentro, me sentei. Ele tava quase no mesmo canto, né? Eu voltei logo. Aí eu disse... Sim, João. João Nérico, o que é que você quer de mim? Aí... Ele disse... Eu quero o que eu quero de você. Você nunca vai vender aquela propriedade. Nunca vai vender aquela propriedade. Aí eu disse... Tem uma brincadeira. Eu disse... O que é que o senhor pede sorrindo que eu não faço chorando? É assim que diz. É a palavra. É, tem essa palavra. Sim, sim. Aí... Aí ele foi e fez louca de risco, né? Fez louca de risco pra mim. Não... Eu pedi a Deus pra comprar, mas não vou pedir a Deus pra vender não, que ele me castiga. Pois é. É, Deus me castiga. Quer dizer... Nunca tirei uma vara pra vender. Nunca tirei uma vara pra vender. Nunca tirei um mourão pra vender. Nunca tirei uma linha pra vender. Eu tenho pau lá dentro da minha propriedade. Da quatro linhas e da vinte ou vinte e cinco mourão. Mas eu tenho pena de tirar. Porque eu acho bonitário. Eu gosto da árvore. Eu gosto e quero bem. Que coisa boa. Gosto. Gosto. As árvores mais lindas... Eu... Eu não... Eu não... Eu não mezcrutei ela. Só aquela fininha. Aquele mameleirinho... Rocinha. Muito bem. Um mameleirinho baixo pequeno, cogenda... Mas as águas grandes... Nem uma vez... Que aquela ali, a nossa floresta... De nosso Brasil... De nosso sertão... Nosso sertão... É um lugar sofridor. Se nós acabar com as águas... Tá acabando com nós. Acabou, só não é. Não interessa saber para que eu quero Deixa aí Vamos dar um tchau para o pessoal Tchau E Deus abençoe para todos os brasileiros E se Deus quiser Nós vamos procurar outra direção Mundo afora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar onde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade E alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 Iê Moiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 Moiada Vivo feliz nesta terra abençoada Um grande abraço do repórter Matuto Antônio Rufino do canal Sertão Amoeiro Esta música conta um pouco da nossa história de vida aqui no Sertão Pernambucano Um abraço a todos Quando lá fora eu já fui viajante Por muitas fazendas eu já fui morador Hoje moro na minha terra querida De frente a casa que vivia meu avô Longe daqui eu vivia na tristeza Recordando o banho curral de gado E o terreiro da velha casa grande E o lugar aonde eu fui criado Meu coração com saudade e alegria Do velho tempo que já se passou Ontem mesmo eu acordei imaginando Nas variadas que fazia meu avô Hoje aqui mora a felicidade De alegria só Deus sabe como estou Um homem simples e abençoado Tenho de herança o nome do meu avô Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Iê, 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 iê Boiada Vivo feliz nesta terra abençoada Música 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 E aí